. 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 E aí a gente vai começar mais uma mesa de samba autoral, nós temos aqui hoje a presença do nosso parceiro Almeida Páscoa. Sim. Prazerzaço. Tem que custar uma força aqui. Então, cara. É isso aí. Vidas, meu parceiro. Lega Nestrego. Claudinho. Xande do Bem. Nga Cabelinha. Otávio Santana. Daqui a pouco vai ter os convidados que eles vão ver. Pode ir embora. Meu parceiro, abra a mesa pra gente aí, por favor. Danilo Caciquinho Bratão. Vamos ver. Marcio, obrigado pelo convite. Fala um pouco dessa música aí. Essa música é uma música de dor, né? É o que eu sei fazer de melhor. Música doída. É uma posição muito sua, a parceria é nossa. É doída, mas é bonita. Tenta-feira. 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 O bate é forte, a mim tem o corpo inteiro Mas tudo passou, que ilusão Fizemos tantos planos, confiou Se houver o desejo, é nativerso Cada verso é tomado, cada lágrima escrita Traz a sensação que abarcou Hoje mesmo que errei, me entreguei para resistir De nada, de nada, ser tão forte, sucumbir Rasguei meus versos, meus pensamentos Perdi o teu tempo Pensando em ti Ganhei desilusão De o que gostou de ti Tanto climamento Os meus dedos é viver De que adianta você me chorar, amor? Se suas ações me desconjuram O peito bate forte, peguei o corpo inteiro Mas tudo passou, que ilusão Fizemos tantos planos, confiou Se o meu desejo, é nativerso Cada verso é tomado, cada lágrima escrita Traz a sensação de amargou Hoje mesmo que errei, me entreguei para resistir De nada, de amor, ser tão forte, sucumbir Rasguei meus versos, meus pensamentos Perdi o meu medo Perdi o meu tempo Pensando em ti Ganhei desilusão E o que restou de ti Rá, lá, 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 lá Grande laminho Rá, lá, 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 lá Os meus dedos é fim Rasguei Rasguei meus versos Lá, 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 lá Meus pensamentos Lá, 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 lá Perdi o meu tempo Vencendo em ti Ganhei de cinco anos E o que restou de ti Tanto em caminho Os meus medos revivir E o que restou de ti O coração é quieto E aí, irmão? Conte aí dessa música Foi a vida trocando Não consegui encontrar um amor que ficasse Que viesse para ficar Depois que encontrei, casei, estou aí feliz E fizesse aí Vem celebrar o amor Tudo que passa na vida A dor não é contra a guarida Veio o coração machucado Sangrando marcado No descompasso do amor A dor não é contra a guarida A dor não é contra a guarida A dor não é contra a guarida Segura no caminho de pedra A dor não é contra a guarida A dor não é contra a guarida A dor não é contra a guarida E eis que um belo dia No jardim da dor não é contra a guarida A dor não é contra a guarida A dor não é contra a guarida E o coração indietro E o coração indietro Outro inseto aprendeu a amar Ficou pra mim a lição O que consigo é buscar a guarida O remédio para o coração Ter o que passar na vida A dor não é contra a guarida Ter o que passar na vida E o coração imaginação Sangrando marcado No descompasso do amor É, 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 é A dor não é contra a guarida O ventre do que reencontrar É, 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 é Tentam aceitar Meu coração inquieto Ninguém chega perto Não sabe amar Destribuí toda a vida Pura tua vida Sozinho amagado E este pé no dia No jardim da fantasia Uma rara foco Meta nas velas de dor Mineria tem magia Meu coração palpitou E a dor de moral e o amor Abre o espaço da vida Fora é ser o jardim do amor E o coração inquieto O coração incerto A hora que eu amar Ficou pra mim a missão Não se deve buscar na nação O remédio para o vazio Eu sinto a luz O remédio para o coração Eu sinto a luz Antes de mais nada Eu gostaria de agradecer O que está aqui É muito Eu me sinto muito honrado De verdade estar Junto com pessoas Tão importantes na história da música Do samba na Bahia E contemporâneos meus Eu me sinto muito feliz Faço parte da história Agora com essa gente Essa música que eu vou tocar É assim Chama Inspiração e tristeza Eu não sei porque Essas músicas tristes Acabam sendo um pouco bonitas Mas ouvi dizer O João Mônico disse uma vez Que tinha um certo charme nisso Sei lá A música é assim O João Mônico disse 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 Vamos invocar nossos ancestrais. Este povo predido na rua, Estas ruas que viraram cádia, Foi mocho tombar na lixeira, Bater dez centavos lá na avenida. Vai trumbir com a cabeça no tempo, Vai sonhar, gente, já beijia como? E de fio vai acordar para a vida, Que este peito te ajuda, segureja a onda. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Mais uma vez pro grego! Vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Vai vir, cuida das boias, Bota flor nas mata nas águas. Toma uns banhos, você não tá vendo, Os povo comendo nas encruziada. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar. 5, 2, 3, 1 Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Boa noite, vocês do samba autoral, né? Boa noite, povo Boa noite Se vocês tenham sexta-feira linda, vê, meu povo Que sejam de paz, né? Porque paz é tudo, vê, meu povo Vai na cabeça, vocês do coração, viu, meu povo Essa pandemia que vocês estão passando foi Foi uma história pra vocês, né, meu povo A falta dos abraços, né, meu povo Dos amigos A falta da celebração, né, meu povo É bom pra vocês pensarem sobre as coisas, né? Né, mãe? Né, pai? Sabe, meu povo? Nesses tempos vocês perceberam uma coisa Se vive com muito medo, né, meu povo? Não precisa de tanta coisa, não, né, gente? Sabe, nessa vida, meu povo O que mais importa nessa vida? Se é um homem aí que me diz uma vez Nessa vida o que importa, sabe o que é? Você sabe, hoje, esse menino do afro Que Deus abençoe uma lei de valendo, meu pai Sabe o que é que é bom pra todo mundo E que ninguém reclama? O que é importante pra todo mundo É lealdade Amorosidade Integridade Honestidade E com saúde, né, meu povo Vocês estão tudo de pé aí, ó E salve aqueles que já se foram Aqueles que já se foram E que nós vamos honrar o nome desse povo Né, meu povo Vocês têm de honrar E com saúde, meu povo A gente tudo Vai 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 Passar Vai Passar Vai Passar Que Deus seja a casa da música, meu senhor Celso Que o caminho esteja aberto pra todo mundo It's not... Tá em praça aí. Vamos H. Vai praça aí. Bravâ Nokia. É a sua vida. Mariangela, é um prazer tê-la em mim, na mesa de São Boutoral, mais feminina das edições e que continua assim. Eu que agradeço o convite, agradeço muito. A gente precisa da presença de vocês nesse movimento de composição, é importantíssimo, e a mulher tem que estar com o seu talento, representando e representando. Com certeza. Mostre o seu serviço aí. Eu vou cantar Eclipse Lunar, que é uma música que retrata o amor de alguém por um outro alguém, mas que tem um medo de chegar naquela pessoa amada, sabe? Aí fica esperando um tempo até a coragem chegar, mas ó, tem hora. É Platão. Vamos lá. Eu sou a estrela da noite, você é o sol da manhã. Não temos nem tempo, nem jeito de nos encontrar. Espero uma incrível somar para estar com você e a luz dos seus olhos guiar. Na estrada do meu bem querer, desejo o bem do seu, quero te namorar. Espero um momento para poder te conquistar. Se o sol e a lua se encontram também, vamos nos encontrar. O amor é momento perfeito para se apaixonar. Desejo o bem do seu, quero te namorar. Espero um momento para poder te conquistar. Se o sol e a lua se encontram também, vamos nos encontrar. O amor é momento perfeito para se apaixonar. Quando você passa por mim, eu pergunto E sinto o coração a disparar As mãos a perder, a voz a faltar. E sigo simplesmente a te olhar. Desejo um beijo seu, quero te namorar. Espero um momento para poder te conquistar. Se o sol e a lua se encontram também, vamos nos encontrar. O amor é momento perfeito para se apaixonar. Eu sou a estrela da noite, você é o sol da manhã. Se o sol e a lua se encontram também, vamos nos encontrar. Se o sol e a lua se encontram também, vamos nos encontrar. Espero um eclipse sonar, para estar com você. E a luz dos seus olhos guiar, a estrada do meu bem querer. Desejo um beijo seu, desejo um beijo seu, quero te namorar. Espero um momento para poder te conquistar. Se o sol e a lua se encontram também, vamos nos encontrar. O amor é momento perfeito para se apaixonar. O amor é momento perfeito para se apaixonar. Desejo um beijo seu, quero te namorar. Espero um beijo seu, quero te namorar. Espero um beijo seu, quero te namorar. Também nos meus visitar O amor é o momento perfeito Pra se apaixonar O amor é o momento perfeito Pra se apaixonar O amor é o momento perfeito Pra se apaixonar Uh! Beleza! Beleza! Se eu não deixaram o meu Foi uma sessão de baixo Jeito Parceiro Jeito Parceiro É uma música que Me fez ganhar alguns festivais Por sinal Festivais que eu ganhei Com meu mestre Ele me ensinou bem Que eu ficava ganhando dele Ganhei Estava na beira do rio Quando a morena chegou Com seu corpo Para sempre Estalando cheio de flor Trazendo um pote de bar Perto da mar Se abaixou A luz iluminava a cena Naquele momento Naquele momento Me eternizou O dia O dia raiou Tentei esquecer Aquela Aquela imagem Volta a volta Volta a bandeira Volta a bandeira Do meu carnaval Do meu carnaval O dia raiou Tentei esquecer Aquela Aquela imagem Que eu fiz Será que te encontro Na roda de samba Com a flor Com a flor Com o cabelo Pra me enlouquecer Transformou meu sonho Em plano real Pra ser a porta A bandeira Do meu carnaval Pra ser a porta A bandeira Do meu carnaval Pra ser a porta A bandeira A bandeira Do meu carnaval Tentei Toma aí! Grinde! Grinde! Obrigada! Maravilha! Maravilha! Muito obrigado pela sua presença! Eu agradeço muito, muito! Projeto maravilhoso! Tainá Calmon Tainá Calmon Tainá Calmon Segunda convidada Também com a sua composição Maravilha! Tainá Calmon Também dispensa Apresentação Essa mulher cantando Vocês vão ver agora É uma coisa fantástica E compondo também Bom, eu agradeço a participação Eu já até me emocionei hoje aqui E lembrei da minha família Ano que vem Essa coisa do samba De meu pai falecido Lembro pra ele tocar Grande Você me lembra paiinho Ah que bom! E depois de Meire inclusive Ave Maria Já estou me sentindo mais leve Porque eu sabia que Meire compunha Mas não sabia que ela era tão boa Cheguei aqui Cheguei aqui no meu sofre Cheguei aqui no meu sofre E olha uma energia gostosa Um negócio de Oxinho que vai envolvendo Vamos lá né? Vamos lá! Costa do dendeiro Eu falei que eu sou a filha do vento Eu falei você Não pode me alcançar Te mostrei na voz Meu descontentamento Minha voz você Você não pode errar Calar Eu tenho folhas Versos pra todos Créditos Eu tenho Verde, amarelo O chão Olhos profundos Terro, castelos Costumo sonhos E me amar Mas fico à vontade Ver os trabalhos Eu entendi Engravo é acreditar Que pode, pode Que não pode, se pode Sou gente da gente Com poder na mente E nossa terra flutando a semente Não deixa nem meu chá Pra ele não derrubar Meu bulho tá transportando Ebulição Quem é você pra me impedir de perder? Compostura pra que Se eu sou da costa, duvente Compostura pra que Se eu sou da costa, duvente Eu falei que eu sou a filha do vento Eu falei você não pode me alcançar E um treino após meu desconto e caminho Minha voz você não poderá acabar Eu tenho folhas, versos, récolas, créditos Eu tenho o verde, o amarelo, o chum, olhos profundos Derrubo castelas, construo sonhos e rimas Nasci com vontade de desgravar o mundo Eu tenho lindinha, velha, aquele ditado O que pode, pode, o que não pode se morde Sou gente da gente, com poder na mente E nossa terra plantando a semente Não mexa no meu chá pra ele não derrubar Meu puli tá transbordando, é polição Quem é você pra me impedir de perder? Com postura pra que se eu sou da costa do dendê Na costa do dendê, na costa do dendê Com postura pra que se eu sou da costa do Dendê Na costa do Dendê, na costa do Dendê Com postura pra que se eu sou da costa do Dendê Na costa do Dendê, na costa do Dendê Com postura pra que se eu sou da costa do Dendê Obrigada. Que a fé, Márcia. Está aí na cama. Rainha Gioia. Vamos nessa. Música 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 Esse próximo samba Esse próximo samba que a gente vai fazer De Dona Emonio Eu pretendo cantando, eu pretendo cantando, eu pretendo cantá-lo daqui a um tempo Certamente, porque casar eu já casei, né Vamos ver, vamos ver se eu faço essa banda de outra, será que eu faço, Marcão Vai Já tem um tempo, né Olha aí Música 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 O samba eu casei, tanto tempo faz, com ele eu vi Minha vida em paz, o samba eu guardei Só movendo os dois, nossos corações Não separam mais, o samba pra mim E daí, o céu a ele eu jurei Sempre, sempre é E tudo que aprendi, o samba me ensinou Sempre foi um samba, um medo de amor O samba me deu, nem por mais do que eu fiz O samba me fez, bastante feliz Pra ver, pra ver, pra ver O samba, eu já tenho Pra comemorar E vou dizer mais, se eu quisesse voltar Casava outra vez, com o samba Sempre, não consegui, a Deus te agradecer Sempre, sempre é o samba, um medo de dar prazer E se por ter de mim, o samba é o que eu perdi A gente, o céu nunca vai morrer Quero ouvir O samba é o prazer Tanto tempo faz, com ele eu vivi E a vida, o samba é o que eu perdi E a vida, o samba é o que eu perdi E a vida, o samba é o que eu perdi E a vida, o samba é o que eu perdi E a vida, o samba é o que eu perdi E a vida, o samba é o que eu perdi E a vida, o samba é o que eu perdi E a vida, o samba é o que eu perdi E a vida, o samba é o que eu perdi O samba me ensinou, sempre foi, se lembra, ganhei, me lembro de amor O samba me deu, muito mais do que eu quis O samba me fez, bastante feliz A cor, o Brasil, com o samba, eu já vi O samba me encontra com demora E vou dizer mais, se eu pudesse voltar Voltava, casava outra vez com samba, eu já vi E sei, como se vim, a Deus te agradecer Dentro do samba me dá prazer E se depender de mim O samba me fez, a gente cedo não vai morrer Salve, dona Iguane Amara, salve, meu Deus Salve, Paulo César Pinheiro, que fez essa obra maravilhosa Obrigado, gente, muito prazer, nada muito Salve, rapaz Eu? Pois é, rapaz Pior que é Pra mim, um prazerão Daqueles que não tem mais tamanho Nem fita métrica pra medir Estar com vocês, mais uma vez Fazendo samba Que é o que eu mais gosto de fazer Tá bom? E faço isso desde sempre Tá? E rever amigos que eu tô vendo aqui Tô vendo já muito tempo Faz de Cláudio Da grande apaixa ali também Tá bom? E é isso aí, vamos cantar Cantar o que? Faça Quem sabe canta comigo aí, viu? Três, quatro Tá bom? Fala de dizer Passa Se não há compreensão Nem carinho ou meu Se não tem nada a ver É tão forte e fazer É o começo do fim Veio o tempo da vida Não há comigo a ver Pra conversar Acabou Quem sabe quem Vamos acabar Hora de Passa Passa Se não há compreensão Tenta e olhando Se não tem nada a ver Nada pode esconder É o começo do fim Veio o tempo da vida Não há clima nem pra conversar Se o nosso romance Tá faltando amor E se na relação Não existe calor Você irá me usar Como eu proceder Seus apagos e beijos Já não me enganchar Para que continuar Você tem que entender Só vai favorecer Depois que me perder Eu errei a coisa Para que continuar Você tem que entender Só vai favorecer Depois que me perder Só vai valorizar Depois que me perder Acabou Vamos acabar Com essa paixão Bora lhe descer Maravilha É bem por aí Então Tá vendo que eu deixei Pra fechar a roda Fechou o quê? A roda A roda de samba Vai ter de autoria O que você vai mandar Mais pra gente Bom Eu não sei Eu já vi que Tem Itamolásco Tem Minha comadre dele Tem gente boa aqui Eu gosto de ver a mulher Na roda de samba Cantando Participando E sambando Então Como eu estou vendo A maior parte Das pessoas Daquele estilo preto Vou fazer uma homenagem Ao meu parceirão Que está lá de cima Dando risada Você sabe o quê Meu amigo Zé Cotia Vamos fazer uma chulazinha Para ver todo mundo sambando Tá? Sim Vamos dar uma ferroada Ele mandou abrir a roda Eu vou dar uma ferroada Vamos lá Vamos fazer uma chula Eu canto e você E você repete Desouro pe lobe ator Desouro pe lobe ator Desouro pe lobe ator Upaz populations Música E eu me aperto de cabeça Tenho nada de paz de morrer E eu me perdo de meu filho E eu me aperto de cabeça Tenho nada de paz Chora, meu amor Vai ver, meu anúncio Me atrapou com meus piados Eu me chazo na maída Geminha com meus piados Não queria ver comida E o povo a comentar é Acumar se dá perigo Atacou no espinhaço Eu me chazo na barriga Geminha com meus piados Não queria ver comida E o povo a comentar é Acumar se dá perigo E o povo a comentar é Acumar se dá perigo E o povo a comentar é Porque eu sou deodor de cabeça Tá bom É valor escaturar Quando fui aqui na merda Nunca não deu nada Pelo chão Dei promessa Bebeu até casa Fez tudo bom É valor escaturar Fez tudo bom É valor escaturar Joga, meu irmão Não vá morrer Não vá Não vá Não vá por água Que vai Não vá Não vá Não vá E me vou aí na barra, O senhor me derrôs, me acolhar. O senhor me derrôs, me acolhar. O mar de ar comecei, O fome já me acolhe, E me aperta de cabeça, Com a barra e com o bem. O senhor me derrôs, me acolhar. O senhor me derrôs, me acolhar. O mar de ar comecei, E me faz o que me acolhe. Ele é a pedra de cabeça, tomar e tal e morrer Ele é a pedra de cabeça, tomar e tal e morrer Ele é a pedra de cabeça, tomar e tal e morrer Ele é a pedra de cabeça, tomar e tal e morrer Ele é a pedra de cabeça, tomar e tal e morrer Valeu, gente. Obrigado. É sempre bom estar participando, tá? Eu acho que eu votei os 120 anos. Conhecei. Essa impressa que vocês dão é muito, 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 muito bom. Obrigado. Obrigado.